Ah, caralho meu irmão! Jogando demais já, porra! Como o cu dessa passa, filho da puta? Uh! Vai de base, seus cornos! Jogo pra caralho, meu irmão! Já sou main com esse boneco, main, main! Vai mamar, vai mamar seus cornos! Vem com o pai! Vem com o pai! Vem com o pai! Vem com o pai que a gameplay vai ser elevadíssima! Tô sentindo que eu virei main com esse boneco! Tô sentindo, velho! E a mamar passa também! Uma bola na boca pra ficar estressa! Faz confronto de primeiro item! Confronto pro Clint é a caçacora pro Cloder! Salve meu dengo! Então vou fazer! Olha, mano! Cê é main? Cê é main com isso, boneco? Olha, não passa cal errado, hein, cono! Não passa cal errado, hein! Faltando do jeito que ensinaram, hein, lixo! Deixa a passa pra quem sabe, se não sabe jogar! Deixa a passa pra quem sabe!